Enquanto vereadores discutem o projeto de lei sobre garantia de serviços de recapeamento de asfalto e tapa-buracos, a população continua no prejuízo com veículos quebrados e correndo sérios riscos com tantos acidentes que têm ocorrido por aí. Mas a questão é a fiscalização e de quem é a responsabilidade. Uma cadeira no meio da rua para sinalizar o buraco. Olha que ponto chegou a essa luta contra o asfalto de Ribeirão. A ideia é dos vizinhos que temem acidentes no local. E assim está toda a via Heron Domingues no Parque São Sebastião. É buraco demais. Eu mesmo já peguei enxada, já tampei vários buracos aí catando as terras que caem do lado de fora do buraco e jogando pra dentro. Porque nós não aguentamos, a gente que tem um carro, detona tudo, né? Troquei os amortecedores, fiz uma geral nele, mas já tá tudo rebentado já. Acho que a gente vai ter que sair andando a pé e guardar o carro em casa. Neste outro ponto da mesma rua, o morador mostra mais um buraco que se agravou com vazamento de esgoto. O problema causa transtorno principalmente pra quem mora no condomínio bem em frente. É buraco e esgoto entupido. E eles não resolvem. Isso faz muito tempo? Três meses. De três pra quatro meses já tá esse problema aí. E aí quando chove? Quando chove, fica a água dessa altura aqui, ó. Misturado com esgoto? Misturado com esgoto. Pra você ver que entra latra, lixo, tudo pra dentro do condomínio lá. Descaso o poder público, né? Por quê? A gente não cuida, é obrigação deles, né? A gente paga imposto pra isso, pra eles cuidar. O assunto polêmico que causa revolta em todo mundo veio parar aqui na Câmara. Um projeto de lei sobre a garantia dos serviços de recapiamento e tapa-buracos foi votado esta semana, mas acabou sendo rejeitado pela maioria. O recapiamento, nós pedimos a garantia de cinco anos. E o tapa-buraco, nós pedimos a garantia de três anos. Porque o que acontece hoje em Ribeirão Preto? Tampa um buraco hoje, a primeira chuva que vem, leva. Então é pegar o dinheiro do contribuinte e jogar aí no chão aí, pra jogar fora, pra água levar. Segundo o vereador Cícero Gomes, a proposta foi recusada porque o conteúdo do projeto responsabiliza as empresas prestadoras do serviço. O conteúdo é inconstitucional. Inclusive, obrigava um terceiro dolo a crime. Nós não podemos fazer isso, só os federais, a Câmara Federal que pode fazer. O que nós temos que observar é que o asfalto que é colocado no tapa-buraco é ruim, eu não sei qual é a qualidade, a gente precisa verificar isso. E os loteamentos que são feitos em Ribeirão Preto, a gente precisa saber se a espessura do asfalto é aquela adequada. Outro motivo questionado no plenário é de que já é previsto no Código Civil a garantia de cinco anos da qualidade dos serviços prestados. E a ideia do Paulo Modas seria igual ao que já existe. Se tem essa lei que tem cinco anos de garantia, por que essa lei não é aplicada? A lei é aplicada, só que não fiscalizam, é diferente. O erro está onde? A prefeitura não fiscalizar e não ir em cima. O problema do poder público, nós estamos aí, a Câmara cobra, a Câmara vai, etc, etc. Mas você não tem a competência de pegar e fazer. A gente fala, situação, oposição, uma arma, tá boa, cana de campanha também é um prato cheio, mas nós não podemos fazer. A gente pode só gritar, mais nada. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Secretaria de Infraestrutura informou que a rua Eron Domingues receberá uma equipe ainda hoje para avaliar as condições da via e que o serviço será feito como prioridade. Agora ao vivo, o Davi Florin traz mais informações. Davi? Pússia, aqui ao meu lado está o advogado Alexandre Rego. Doutor, quais os direitos de quem tem prejuízo com os buracos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Todo aquele que sofreu um prejuízo por conta de um serviço público prestado de forma inadequada ou não prestado, tem direito ao ressarcimento do seu prejuízo. Só que é importante a gente lembrar que tem que haver um nexo de causalidade entre o serviço não prestado ou prestado de forma inadequada e o dano sofrido. Por exemplo, se tem um buraco na rua e você cai com a sua moto, mas você não cai por conta do buraco, você cai longe do buraco, aí o Estado não tem responsabilidade. Nenhum município tem responsabilidade. É possível levar a questão ao Ministério Público e também à Justiça? Sem dúvida. O prejuízo contínuo, a situação que se encontra, os buracos repetitivos na cidade é algum caso de se chamar a atenção do Ministério Público para ver o que acontece. Na reportagem, algumas pessoas disseram que falta fiscalização da Prefeitura. De quem é a responsabilidade de fiscalizar a qualidade do asfalto aplicado no município? Bom, a primeira responsável é a própria Prefeitura. Quando contrata o serviço, ela tem o dever de acompanhar. Mas sem prejuízo da fiscalização dela, também é necessária a fiscalização do Ministério Público, da própria Câmara e do cidadão, né? Que identifica o problema no asfalto, identifica o buraco e leva ao conhecimento do poder público. O Código Civil Brasileiro já prevê garantia mínima de cinco anos ao asfalto, que parece não estar sendo cobrada. O que isso pode acarretar ao poder público? Olha, o poder público tem que tomar as medidas para cobrar a garantia de quem prestou o serviço. É fundamental que se cobre essa garantia e que a empresa que prestou o serviço arrume o buraco, tampe o buraco e faça o conserto no asfalto como um todo, né? A situação do asfalto é reflexo do poder público que a cidade tem hoje? Isso acontece muito, é geral, não é só Ribeirão Preto. Isso acontece em vários municípios, em várias cidades. A qualidade do asfalto está muito ruim. As chuvas também não ajudam, mas é preciso uma maior fiscalização sobre a qualidade desse asfalto, sem dúvida. Vereadores dizem que entra prefeito e sai prefeito e o asfalto de Ribeirão continua precário. Mas e a fiscalização por parte da Câmara? Também é falha? Olha, pela situação que está o asfalto pela cidade como um todo, eu acho que está todo mundo falhando na fiscalização. Porque está ruim, a gente vê até o esforço do tapa-buraco tentando corrigir um pouco dessa situação, tentando melhorar, mas realmente a situação do asfalto está ruim pela cidade inteira. Agora o cidadão, ele pode entrar com uma ação contra a empresa, já que a prefeitura não faz isso? Não, aí não é uma responsabilidade do cidadão. Seria o Ministério Público que poderia entrar contra a prefeitura e contra a empresa para tomar as medidas. Ou eventualmente uma ação popular, alguma outra medida, que aí seria por alguma pessoa do povo, mas são situações específicas. O primeiro que tem que cobrar essa fiscalização, tem que cobrar esse conserto, é a prefeitura da empresa que prestou o serviço. Se ele não foi prestado de forma adequada ou se ele está dentro da garantia, a prefeitura tem que resolver o problema. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussy. Ok, Davi.